Queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus meus irmãos, prazer em estar convosco nessa oportunidade, eu quero tributar a Jesus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Jesus disse em João 15, 5, a parte cedo o versículo, sem mim nada podereis fazer, a unção é dele, a glória também é dele, o louvor é pra ele, a igreja que me ouve pertence a ele, a palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele, tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor, eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito, e eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua palavra aqui nesta madrugada, que alegria estar aqui na vigília do bom samaritano pela primeira vez, uma honra, tudo a um tempo determinado, pastor Moisés, já tinha me feito um convite no período da pandemia e não foi possível, nós iremos pregar aqui online, mas não foi possível, mas aprove a Deus ser hoje, e é interessante como as coisas se encaixam, Deus é terrível, é uma honra estar aqui com o Senhor, obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado num altar que já passaram e passa tantos homens de Deus, eu ter essa oportunidade de estar nesse Santo Altar, é uma honra muito grande dada por Deus e pelo Senhor, a minha vida e o meu ministério, obrigado de coração ao seu ministério, a sua pessoa, ao pastor Jackson, Deus continue abençoando a sua vida, canta muito ele e a Thalita, cantam demais esses dois e pregam, eu me sinto feliz de estar aqui, rever o Senhor, o Senhor sinto feliz de recompensa, Sen ballotBion, o Senhor, os alegráficoense, o Senhor, o Senhor, e da palavra também Deus seja louvado tem um monte lá no Rio, Raiz da Serra que no final de semana é duas, três mil pessoas num monte então, o dia que você quiser ir lá está convidado para a gente buscar juntos Deus abençoe ao homem de Deus Matheus, esse aí tira foto, faz reportagem prega, canta faz tudo, Deus seja louvado obrigado meu amigo, uma honra ser recebido por você meu amigo, homem de Deus dispensa comentários meu amigo Lucas Agostinho fininho cada dia mais magrinho bonito velando pela saúde o templo do Espírito Santo uma benção, daqui a pouco ele vai estar viajando para os Estados Unidos, Deus continue te abençoando uma honra Rangel, Deus seja louvado pela sua vida vida da sua família Deus em Cristo continue abençoando a sua casa em nome de Jesus Dalene Dalete Hungria eu estava tentando lembrar o segundo que honra Deus seja louvado instrumentaço de Deus, né? chega do Espírito Santo prazer em conhecê-la pessoalmente só via pelos vídeos Deus seja louvado ao príncipe Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus família Ota meus amigos a mãe que prega monstruosamente bem Deus seja louvado o João Ota meu amigo Deus seja louvado a irmãzinha tá aqui meus amigos a Mery que já foi apresentada o Márcio o Anthony meu amigo e a mulher mais linda do meu mundo está comigo aqui minha esposa missionária Luciana Lima Jesus foi bom, né? graças a Deus que no dia que eu conheci ela ela usava óculos Deus teve misericórdia então é um mistério, né? hoje ela não usa e quem usa sou eu mistério, né? é bom mas cada dia que passa ela fica mais linda queridos quantos querem ouvir a palavra de Deus? abraçou a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 7 versículo 30 versículo 29 aliás nosso pastor Celso uma honra tá meu pastor prazer estar com o senhor ouvir de um outro pastor a falar acerca da sua vida diante de Deus é gratificante no meio de uma crise espiritual e moral a gente ter homens de Deus é muito importante esses homens de Deus que chegaram antes da gente a gente tem que bater continência, irmãos essa nova geração tem que aprender a respeitar os que vieram antes tem muita gente que é forjado é feito pastor num monte compra uma credencial mas essa velha guarda no bom sentido foi formado embaixo de lutas perseguições aflições aprovado como esposo como pai e também como servo Deus seja louvado pela vida do senhor quantos querem ouvir a palavra capítulo 7 verso 29 a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se e tornou-se peregrino na terra de Midian aonde lhe nasceram dois filhos decorrido quarenta anos apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia Moisés porém diante daquela visão ficou maravilhado e aproximando-se para observar ouviu-se uma voz a voz do senhor eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e você diz amém diga Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó e por último diga nosso Deus tome seus assentos em nome de Jesus o Rio de Janeiro está atento aqui tá meus amigos lá o Albert Luciano Levita tem gente lá de Passo Fundo Vinícius Tanaca Deus abençoe queridos é interessante que na chamada de Moisés no deserto do Sinai quando este está apacentando as ovelhas de seu sogro Getro a Bíblia vai dizer que Moisés vai notar uma saça que esta pega fogo mas não se consome porque é uma saça diferente porque todas as saças que Moisés via elas pegavam fogo porém se consumiam só que esta saça que Moisés está vendo ela está incendiada mas ela não se consome só vai dar glória quem já entender a saça que chamou a atenção de Moisés não era aquela que acendia e apagava a saça que chamou a atenção de Moisés é aquela que estava acesa e permanecia acesa porque o fogo que acende e apaga é de palha mas o fogo que permanece foi essa que chamou a atenção de Moisés o fogo chamou a atenção de Moisés mas na verdade dentro daquela saça Deus estava nela quando de repente o grandão abre a boca e disse Moisés eu sou o senhor teu Deus e eu também sou o Deus dos teus pais eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó Deus abre a boca e fala para Moisés tira a sandália dos teus pés porque o lugar que tu está é terra santa você não pegou por isso não deu glória sabe porque Deus falou que a terra era santa porque ele estava ali não pegou todo lugar que Deus chega o lugar é santificado não era numa catedral era no deserto do Sinai quando Deus quer santificar não é aonde é é como ele quer fazer naquele lugar Deus não escolhe lugar em si Deus não precisa de um lugar bonito para santificar ele santifica onde ele chega diga para o teu irmão assim todo lugar que Deus chega Deus santifica agora olha para ele diz assim sabe porque tu é santo Deus chegou aí é por isso que você é santo porque quem habita em você está lá no capítulo 3 verso 17 de 2 coríntios não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito santo habita em vós quem habita em você é Deus vou falar mais uma vez quem habita em você é Deus o espírito santo é Deus capítulo 3 a bíblia diz em João 5 primeiro João 5 7 3 são os que testificam no céu o pai a palavra e o espírito e esses três são um só Deus habita em você através da pessoa do espírito santo olha pra cá eu preciso dar essa introdução Deus disse Moisés tira a sandália dos teus pés porque o lugar que tu pisa é terra quem mandou Moisés tirar a sandália foi quem mas quem teve que tirar então Deus mandou mas quem acatou a ordem foi quem Deus queria levar Moisés pra onde pro deserto pro Egito pra libertar o seu povo da mão de faraó Deus manda Moisés tirar a sandália mas se ele não tira ele estaria na saça até hoje Deus Deus estava impetrando agora um chamado na vida de Moisés olha pra cá sabe quantos anos Moisés passa no Egito diga 40 anos sabe quanto tempo ele passa no deserto mais 40 anos olha pra cá Deus vai fazer Moisés voltar pro Egito Moisés passa 40 anos no Egito como príncipe sabendo que é alguém quando ele matou o egípcio por causa do hebreu olha pra cá ele vai ter que fugir porque faraó queria matá-lo então ele foge para o deserto de Midian ele passa 40 anos no deserto agora sabendo que não era ninguém vou repetir mais uma vez ele passa 40 anos no Egito sabendo que é alguém vai passar 40 anos no deserto sabendo que não era ninguém eita glória olha pra cá pra ver se tudo dá glória Moisés se parecia tanto com o egípcio que quando as filhas de Getro foram tirar água no poço em que aqueles homens tentaram tirar elas dali pra tomar posse de todas suas águas Moisés que estava próximo daquele poço lutou com os homens e venceu aqueles homens e deu de beber aquelas mulheres e os seus animais as filhas de Getro chegam em casa e dizem assim um egípcio pai lutou por nós Moisés se parecia tanto com um egípcio que as filhas de Getro olhou pra ele e disse é um egípcio agora olha pra cá eita Moisés não foi achado na beira do Nilo por as filhas de quem por as filhas de Faraó pela filha de Faraó quando olhou quando olhou o rosto do menino viu que o bebê era lindo ela disse eu quero ele pra mim vou criar ele pra mim as cérabas olhou e disse por que não chama um hebreia pra cuidar dele olha pra mim a filha de Faraó olhou pra ela e disse então vai lá procure uma hebreia pra cuidar dele sabe quem ela achou a mãe Joquebed olha pra cá a mãe de Moisés vai cuidar de Moisés no Egito e vai ensinar ele o que os caminhos em que Moisés deveria a mente da criança se forma do zero aos doze você sabe por que a ideologia de gênero não quer tentar mudar minha mente e nem a sua porque a sua já está formada ninguém consegue mudar por que o alvo deles são as crianças porque a mente da criança está em formação olha pra cá isso tanto vale pra palavra como para um conceito ruim de uma ideologia porque ensina a criança o caminho que se deve andar e ao crescer não se desvia olha pra mim a mãe de Moisés vai criar Moisés no Egito vai instruir ele no Egito olha pra cá o coração já foi injetado a palavra a mente já recebeu a instrução Moisés cresce dentro do Egito ele não cresce em Jael ele cresce dentro do Egito se torna príncipe olha pra cá se torna príncipe do Egito porque na hora de observar um egípcio maltratando um hebreu porque Moisés não vira as costas e vai embora mas toma a dor de um de um servo de um escravo hebreu que está sendo maltratado por um egípcio e vai matar o egípcio por causa de um hebreu olha pra mim eu cheguei a seguinte conclusão a roupa de Moisés era de um egípcio a comida que Moisés comia era do Egito a pintura era de um egípcio o cargo era de egípcio mas o coração ainda era de um hebreu se tu não der glória vou soltar o microfone agora olha pro teu irmão e diga se não é aonde está teu corpo é aonde está o seu coração na presença de Deus oh glória se tu não der glória não é aonde os homens estão te vendo é aonde Deus sabe que seu coração se encontra é aí que vai fazer a diferença aleluia alguém olha pra ele assim e diz assim aquilo ali não é lugar de crente aquilo ali não é lugar pra ele estar não é lugar pra ele estar e Deus está dizendo você está vendo o corpo eu estou olhando aonde está o coração dele eu vou falar Moisés passou 40 anos no Egito e não deixou de ser abril aleluia vou falar vai parar de dar glória mas eu vou falar aí eu fico desesperado quando eu vejo o crente dizer assim ah se ele for pra lá vai se corromper se ela for pra lá vai se corromper então peraí se você mudar de ambiente teu caráter muda o seu caráter só não muda dependendo do ambiente que você se encontra eita glória Obadias serviu a Acabe um dos piores reis de Jael e era servo da pior rainha que Jael teve Jezabel mas mesmo assim quando ele deparou-se com Elias ele disse Elias eu sou servo de Deus eita glória cadê os servos de Deus aí olha pra cá faroa ah não se você for pra lá você se corrompe luz brilhar no meio de outra luz é fácil mas luz tem que brilhar no meio da estreva então você depende de ambiente se parar de ter culto você deixa de ser crente você tem que saber que aqui você vem pro culto mas a igreja é você aonde você tiver você é a igreja tá no Uber é a igreja tá na faculdade é a igreja tá em calvo voa aí pastor tô sentindo a presença de quem me trouxe eu vim debaixo da autoridade do grandão da galileia eita glória permaneça fiel aonde você tiver honra a Deus aonde você tiver não é aonde os homens estão vendo teus pés é aonde Deus tá vendo o seu coração Deus mandou Moisés tirar a sandália diga tira olha pra mim se ele não tira ele tava na saça até hoje o problema de muita gente que Deus já fez promessa e tá um monte de gente dizendo assim mas cadê que a promessa não cumpre você ouviu a promessa mas até hoje não tirou a sandália quer servir a Deus quer que Deus cumpra mas ainda tá na sandalinha do adultério tá com a sandalinha da fornicação tá com a sandalinha da cervejinha tá com a sandalinha do cigarro tá com a sandalinha da pornografia da masturbação arranca a sandália e Deus vai cumprir o que ele te prometeu no lugar do adultério vai vir poder no lugar da pornografia vai vir autoridade no lugar da vida promíscua lá virá uma chamada cadê você que vai cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória pra Jesus de Nazaré tem que tirar a sandalinha tem que tirar a sandalinha da fofoca acabou a glória a Deus acabou a glória a Deus aleluia aleluia eu vou falar eu vou falar Moisés viu fogo filho mas só saiu da saça depois que obedeceu tem gente que também tá vendo fogo ou fingir de fogo e pula roda mas a tua vida tá estagnada tem que arrancar essa sandália dos pés os historiadores dizem que aquela sandália aquela sandália ali era a única coisa que Moisés ainda tinha do Egito outro vão mas 40 anos a sandália que Deus preservou tinha 40 anos olha pra cá a Bíblia diz que Moisés teve que tirar aquela sandália sabe o que quer dizer sandália do Egito no pé é caminhada duvidosa é um pé na igreja outro no mundo ainda tem gente que pensa que Deus é cardiologista Deus quer teu coração Deus não é médico cardiologista Deus quer tudo Deus quer alma Deus quer corpo Deus quer espírito bendiz ó minha alma ao Senhor é tudo que há em mim bendigo teu santo nome ei ei sabe quem está vivo Moisés mas mesmo Deus Deus não deixa morrer a história de quem viveu na presença dele diz Moisés eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac eu sou o Deus de Jacó ei olha pra cá Deus chamou Abraão diga chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis o grandão chega até ele ele está lá em Ur dos Caldeus Deus disse Abraão vem cá eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação agora dá glória só se tu pegar abençoarei a tua descendência Dalete Deus está falando pra ele assim abençoarei a tua descendência um homem nem filho tinha eu perguntei isso aqui a Deus na oração eu falei tu está prometendo algo pra Abraão aquilo que ele nem tem Deus falou comigo assim toda promessa que eu faço pra você na promessa eu faço você ver o que só eu via oh 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 glória você não pegou por isso não deu glória tem coisas que você não tinha mas a partir de hoje a promessa vai trazer oh glória oh abre essa boca pra dar eu vou voar aqui hoje abre essa boca pra dar glória pra Jesus de Nazarela aí quem é que está sentindo essa presença de Jesus aqui pensei que era trombeta soando só um pouquinho do meu grave ei Deus disse a Abraão farei de ti uma grande nação se tocar mais uma vez a gente sobe farei de ti uma grande nação agora pega pra ver se tudo na glória o que Deus estava fazendo com Abraão uma aliança não só uma promessa mas uma aliança era tão entre seca entre seca era tão coesa que Deus disse assim Abraão eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoaram sabe como é que Deus estava dizendo pra Abraão agora mais ou menos isso aqui quem plantar uma semente na sua vida pode ter certeza que a colheita sou eu que dou pra ele você planta a semente Deus vem e traz a colheita eita glória olha pra mim pra ver se tudo dá glória Deus disse farei de ti uma benção diga uma benção olha pra cá não só abençoarei porque abençoar é chegar é a benção chegar está vindo te abençoarei mas quando Deus disse tornarei você uma benção sabe o que é isso? era onde Abraão chegasse Deus estabeleceria o lugar por causa dele aonde Abraão tocasse Deus abençoaria o lugar por causa dele aonde Abraão brisasse Deus abençoaria o lugar por causa dele não pegou se Deus te tornar uma benção pode colocar você lá no deserto de casa Deus vai fazer você prosperar pode colocar você no final da rua Deus vai fazer o que é seu crescer aleluia 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 Oh glória Oh glória Eita eu vou falar aqui Agora eu estou debaixo da autoridade de Deus Eu vou falar Segura na mão da pessoa que está ao seu lado Diga para ele assim Antes de Deus te abençoar Deus vai te tornar aqui hoje Uma benção Eita vai mudar Alguém vai olhar assim E vai dizer isso aí não dá nada não O estabelecimento dela está lá no final da rua Ninguém vai lá Eita glória Quando João Batista começou a pregar Não foi na cidade Foi no deserto E a multidão ia lá Ouvi-lo Estou sentindo Deus aqui Oh glória Aleluia Oh senhor Mas o senhor vai Vai me abençoar? Vou Estou te tornando uma benção Abençoarei A tua descendência Tu serás pai de uma multidão Olha pra mim Olha pro trovão Vou te dar tudo isso Mas quero fazer algo com você O que? Quero trocar teu nome Por que Deus? Porque teu nome hoje é Abraão E Abraão quer dizer pai exaltado Eu não exalto quem já chega exaltado Baixa crista Desempina o nariz Porque adiante dele tem que chegar sim Lá fora você era o cara Aqui tu é servo Lá fora você era o bambambam Aqui você é servo Ah mas eu sou o empresário maior da cidade Aqui tu é servo Não mas sou dono de várias concessionárias aqui Você é servo Abraixa a bola Se quiser ver Deus te exaltar Aleluia Baixa a bola Vai dar Vai abrir a boca pra dar glória Ou vai ficar de boca Fez Sai do meio da tua Sai da tua terra Sai da tua parentela E vai para uma terra Que eu ainda te mostrarei Olha para o trofão Deus não mostrou a terra Deus disse ainda vou te mostrar Mas sai Isso é Hebreus 11 A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê Mas é a prova daquilo que eu aguardo ou espero Ei olha para mim Sabe quem foi com ele? Seu sobrinho Ló Depois por causa de pasto Oh Os pastores começaram a brigar entre si E Abraão olhou para o sobrinho dele e falou assim Vamos dividir? Se você for para o lado das campinas verdejantes do Jordão Eu vou para o deserto Não tem problema não Qualquer lugar que você escolheu Eu vou para o lado oposto Você não deu glória Por isso não entendeu Olha para mim Lembra que eu disse para você Que a benção estava em Abraão Então qualquer lugar que Abraão chegasse Ele prosperaria Você não pegou? A benção não está no que tu tem A benção está em quem você é Pode ficar com a cadeira Fica com o ponto Fica com a loja A benção não está na loja Está em você Aonde você chegar Deus vai honrar você O diabo vai olhar Vai olhar para você E vai dizer Vou rir da cara dele Tirei o que ele tem Aí você vai rir do diabo Tu tirou o que eu tenho Mas não tirou quem eu sou Oh Oh Glória Vai abrir a boca Para dar glória Ou vai ficar de boca fechada Está me olhando O diabo tirou o que Jó tinha Mas não tirou o que Jó era E vou falar Vai doer aqui Mas eu vou falar Perigoso hein Olha para mim Perigoso Para você que se acha Alguma coisa pelo que tem Está andando assim Pelo que tem Tem que me respeitar Porque eu sou dona De várias empresas Várias concessionárias Tem que me respeitar Todo mundo que é Alguma coisa pelo que tem Quando deixa de ter Deixa de ser Mas quando você tem Pelo que é Aí você pode deixar de ser Que continua sendo Quem está sentindo A graça de Jesus aqui Ei Olha para mim Olha para cá A Bíblia diz que Abraão E Ló se separou Diga Sobrinho Ti e sobrinho Tem hora que os parentes Se separam Olha para mim Só dá glória Se tu pegar A Bíblia diz que Ló Escolheu os lados Verderjantes do Jordão Sim ou não De Sodoma e Gomorra Sim ou não Mas sabe o que diz A Bíblia No livro dos heróis da fé E Pedro também vai dizer isso Em sua segunda carta Que a alma do justo Ló Era afringida Todos os dias Em Sodoma Olha para mim O pasto não era bom Para as ovelhas dele Mas era péssimo Para sua alma o lugar Tem coisas que está sendo Bom para o seu negócio Mas está sendo péssimo Para a sua vida espiritual Está deixando de buscar Está deixando de orar Está deixando de vir Para os cultos Está sendo afringido Todos os dias Porque você está olhando Com os olhos da carne Ali é o centro Vai lotar Anda pela fé Olha para mim Daqui a pouco A Bíblia diz Que Deus vai olhar Para Abraão Com 90 Com 75 anos E vai fazer uma promessa Eu não falei Que você ia ser pai De uma grande nação Eu não falei Que te daria Descendência Olha para mim Para ver se tudo Dá glória Deus fez a promessa Para quem? Diga para Abraão Mas quem ia gerar Não era Sara Porque Deus não foi na mãe Foi na mãe que ia gerar E foi no pai Porque a Bíblia diz Que quando Sara ouviu Sara riu Deus sabia Que se prometesse a ela O que estava falando Com Abraão Ela riria E Deus não faz promessa Em cabeça errada Vou falar hein Deus não ia cumprir Aquela promessa Por causa da Se dependesse Da falta de fé De Sara Deus não cumpriria Deus cumpriu Por causa da fé De Abraão Não pegou? Tem gente Que está no seu lado Que não é digno De desfrutar Do que você tem Mas só desfruta Por causa De quem você é Porque quando você Começou Ninguém acreditava Quando você Disse que Daria certo Todo mundo Disse não vai dar Mas hoje Você sabia Quem é que te fez A promessa Vou falar hein Eleotério Segundo a ornitologia A águia Enxerga A 3 mil metros De distância Com perfeição Esse copo aqui Agora coloca Uma águia E um pardal Junto E diga assim Para eles assim O que vocês estão vendo A 3 mil metros De distância O pardal vai dizer Não estou vendo nada A águia vai dizer Estou vendo um copo Quem é você Você tem que ser A águia Enquanto muitos Dizem Não tem jeito Você diz Tem Não vai dar Você diz Vai O pessimista Vai dizer Não tem como Você diz Tem em Deus Eu posso Todas as coisas Eu vou correr Aqui hoje Eu estou sentindo Uma autoridade De Jesus Você está sentindo Essa presença Gloriosa De Jesus Aqui Olha pra mim Sara creu Diga não Mas quem creu Agora Sara tinha razão Para não crer Entre aspas Porque dentro dela Diz assim Deus sei não Deus vai fazer Uma promessa Dessa Que vai dar Um filho pra mim Pro meu marido Ele tinha que vir E fazer essa promessa Quando a gente Era nova Eu com 65 anos Já não misturo mais Então Meu útero Não fecunda Meu marido Com 75 Já não tem vigor Você sabe O que quer dizer A palavra Não tem vigor Ela está dizendo assim Você chegou atrasado Agora Olha pra mim Deus está fazendo Deus está fazendo Uma promessa Para uma mulher Que não pode Fecundar mais E para um homem Que não tem disposição Para ter relação Mais sexual Com a sua mulher Em outras palavras O casal Era só amigo Já não Já não batia mais o ponto Não Não se tu não soltar Glória Olha pra cá Olha pra mim Seja sincero Dentro de uma razão De uma lógica Aquilo ali era cabível Não cabia Sim ou não Mas porque crente Tem que ter razão E fé Porque nem tudo Que Deus te promete Cabe na sua razão Mas tem que caber Dentro da sua fé Ei Olha pra mim Se tu não der Glória agora Deus prometeu Um filho Com 75 anos E Sara Com 65 Sabe quanto Deus Vai cumprir? Com 100 Você não pegou? Olha pra mim Pra Deus cumprir Aquela promessa Deus teve que mexer No estado fisiológico Dos dois Não pegou? Quando Deus Quer te honrar Deus mexe em você Por dentro Todinho Não Você não pegou Por isso não Deu glória Só se eu não sou profeta Mas se eu sou Deus não vai só Renovar sua alma Aqui não Deus não vai só Renovar teu espírito Aqui não Deus vai pegar teu corpo Vai passar ele Em revista Hoje E vai deixar Teu corpo Zero Você crê Então joga essa mão Pra cima Abre essa boca E adora Jesus de Mezarela Para o mundo Aleluia Eita Isso vai estar gravado Você não vai ficar fugindo da sua esposa Não Chega no tarde Só pra ver ela dormir Porque você já está com vergonha De você mesmo Mas o Deus Que eu sirvo Vai te visitar Aqui hoje Deus vai restaurar você Deus vai restaurar você aqui hoje Você crê Deus visitava meu pai e minha mãe Filho Minha mãe falou na rede social Fazendo uma live 70 anos de casado com meu pai Meu pai hoje tem 103 Nunca bebeu Nunca bebeu Nunca fumou Nunca gerou Nunca comeu Nada dilatado Nada Nada industrializado Nada É só natural Um dia chegou E ela na casa dos meus pais Sete e pouca da noite Entrei pela cozinha dentro Ela saiu do quarto braba Bate na porta Quase você pega a gente namorando O capeta vai cair por terra hoje Sabia? Porque não vai ter só fogo aqui não O grandão vai avivar todas as áreas Eita glória Sua família vai ser avivada Sua casa vai ser avivada Cadê você que vai abrir a boca Pra dar aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capeta da nervosa Oh glória Não adianta a gente pular aqui Quando chegar em casa Virar um descosta pro outro E a pomba gira no meio Hoje a pomba gira vai dormir na rua Porque não vai ter cama pra ela deitar não Filho Tô sentindo Jesus aqui Tô sentindo Jesus aqui Quem tá sentindo ele aí É mina calabaia Ainda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ei Olha pra mim Abraão vai passar na terra dos filisteus Chega a terra dos filisteus Eita glória Pega isso aqui Pega isso aqui pra ver se tudo dá glória Capítulo 20 Eu tô pregando sobre o Deus de Abraão Isaac e Jacó Capítulo 20 de Gênesis Abraão chega diante dos filisteus Quem é o rei dos filisteus no capítulo 20 de Gênesis? Abimeleque Daqui a pouco Sara era muito bonita A Bíblia diz que Abraão olhou assim e falou Tá todo mundo de olho na minha mulher Foi igual aquele varão que tava de olho na minha Ela pega o meu telefone Eu pego o dela Só que ela tava fazendo aniversário Daqui a pouco Dez horas da noite Eu deitar do lado do ex desse avião Um varão evangelista Mandou a mensagem Meus parabéns minha linda Falei o que? Minha linda Peguei assim Abri a mensagem Falei Olha isso Conhece essa peça aqui? Ela falou Nunca nem viu Falei Então deixa comigo Mandei logo uma mensagem de áudio pra ele Quando eu mandei a mensagem de áudio pra ele Ele falou assim Opa, pastor Trovão É só um elogio Eu falei Elogio? Vai elogiar a mulher do capeta A minha deixa que eu elogio Ao mandei pra ele na hora Escrevi assim O varão sabe jogar vôlei? Ele Por que Trovão? Eu falei Então segura o bloqueio Broqueiei ele na hora Aleluia Olharam pra Sara Olha pra cá Os filhos de Deus Ficou tudo de olho Que varoa Olha pra cá Abraão tá com medo Olha pra mim Abraão tá com medo de ser morto Ou seja Vão me matar e vão ficar com a minha mulher A Bíblia diz que Abimelec chegou e falou assim Quem é ela? Ela disse Ele disse Minha irmã Abimelec olhou e falou Então vou ficar com ela pra mim Tá? Vou deitar com ela Ah tá bom Tá bom Tá bom Abimelec olhou assim Linda Quando ele ia tocar nela A mão do homem Quando ele ia pensar em alisar A mão Acho que eu tô vendo ele pensando Rapaz Não sei o que acontece Toda vez que eu chego perto dessa mulher Eu não consigo fazer nada Vou deixar pra amanhã Eu devo tá com problema Quando ele dormiu O grandão Vem no sonho O Deus O Deus de Abraão chegou Quando o Deus de Abraão Entrou na mente de Abimelec Falou assim Ó Você sabe de quem ela é mulher? Ela é mulher Aí no sonho Abimelec disse De quem? De Abraão Meu servo Aí ele falou assim Mas tu sabes Que eu sou inocente Porque eu só trouxe ela pra mim Porque ele disse Que era irmã Mas ainda assim Eu não toquei nela E Deus disse Não tocou Porque eu não deixei Porque se você toca Eu te mato Não pegou? Deus tá mandando eu dizer Pode até ficar com o que é seu Mas se tocar vai morrer Pode até encostar no que é seu Mas se fizer o que não deve Vai morrer Eita glória Dá uma olhada pro teu irmão Diga assim Vai voltar pra tua mão Diga o que é seu Satanás vai ter que devolver O que é seu Quem pegou Vai ter que devolver Tem gente que tá de olho Naquilo que é seu Abimelec queria ficar com Sara E Deus disse Vai lá e devolve ela Se tu não der glória Eu vou parar agora Deus disse Se você tocar nela Eu mato você Mato tua descendência E acabo com tudo que tu tem Dá uma olhadinha pro teu irmão Diga assim Tem gente também Que tá doido pra te tocar Mas sabe que se te encostar Vai ter consequência Oh glória O capeta vem assim Eu vou pegar ele Vai Zé Vai tranca Pega a família dele Pega o filho E o grandão Só assim Toca Se encostar em você Deus acaba com tudo Eita glória Eu vou voar aqui hoje Se encostar em você Deus acaba com tudo Cadê você que vai abrir a boca Pra dar glória Pra Jesus de Nazaré Se tocar em você Deus acaba com tudo Oh glória Pega na Vou falar Peraí Pega na mão da pessoa Que tá ao seu lado Fala pra ele assim Ainda que termine esse ano Antes de terminar esse ano Deus vai dar a ordem Vão ter que entregar na sua mão Aquilo que é seu Aquilo que é seu Aquilo que é seu Farão Reminacalabaya Uribikandaramanagashurideheminaya Haverá restituição ainda esse ano É o Deus de Abraão O que essa mandaram dizer? É o Deus de Abraão Espera aí Meu pastor Abraão é crente Um crente ouvir a voz de Deus É mais fácil Mas quem ouviu a voz de Deus Agora foi a Bimelec Vai lá e devolve ela E se triscado morre Não pegou? Tem gente ímpia Que Deus tá falando com eles A teu respeito Você sabe porque tem algumas coisas Que cessaram contra você Tem muita gente que Deus já visitou E diz ó Se não parar vai morrer Sabe por que? Pararam de falar de você De perseguir você Deus já visitou Igual visitou Abimelec no sonho Se tocar vai morrer O temor bateu Quando o temor bate A perninha faz assim ó A festa lá de Belzazá Lá no palácio Lá em segundo Lá no Em segundo as crônicas Do capítulo 5 Lá no palácio Lembra? Quando estava lá no palácio Dançando Você lembra quando eles Estavam dançando Na presença do 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 De Belzazá Os mil Quando Deus escreveu Na parede com o dedo A festa acabou A Bíblia diz que os joelhos de Belzazá Começaram a bater um no outro Sabe por que? Porque eles estavam profanando Um vaso que era de Deus Eu perguntei assim Jeová Mas os vasos não estavam mais Na tua casa em Jerusalém Estavam lá na Babilônia No templo de Merodaque Deus falou Estavam na Babilônia No templo de Merodaque Mas mesmo estando lá Ainda era meu Pegou não? Tinha gente que estava Desviado aqui O diabo disse Vou matar ele na boca Vou matar ele na biqueira Vou matar ela na boate Vou matar ele na rua Tomando cerveja Quando o diabo ia matar Deus abriu a boca e disse Está na biqueira Mas ainda é meu Está na boate Mas ainda é meu É por isso que tu está aqui hoje É por isso que você está Abrindo a boca aqui Para dar glória Eita glória Estava lá na biqueira Estava lá na boate Com a saia da Anitta Hoje está aqui com a saia da missionária Abrindo a boca e dando glória Pra Jesus de Nazaré Eu poderia estar A sua glória A sua glória me atrair A sua glória me atrair Tua presença me atrair É que a sua glória me atrair Eu quero来了 É que essa 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 saia da honra E não envie que não spe! E a morte saiu pelo dia que atraiu E o meu coração levou até que descobriu E o dia conta agora valeu Vale mais que mil Ei, olha pro trovão Isaac Nassi Abraão no capítulo 25 morre Quem é que cresce agora? Diga a Isaac Olha pro trovão pra ver se tu dá glória Tem fome aonde Isaac vive Isaac olha e diz vou pro Egito O grandão aparece e diz não, volta pro Egito Sabe quando Isaac queria voltar pro Egito? Descer pro Egito? Quando a fome bateu Por que? Minha esposa Meus animais Eu aguento mais eles Tem que cuidar da minha família Vou voltar, vou descer o Egito Deus disse fica aqui Lembra você? Quando as coisas começaram a apertar Cadê a carne da geladeira? As contas começaram a atrasar Gente no processo ainda falou o que? Vou voltar Vou meter a mão na quadrada Vou começar a fazer as coisas erradas Pro dinheiro chegar E Deus disse permaneça na posição Só se eu não sou profeta Mas da onde Deus te tirou Tu não vai voltar mais Deus vai te honrar No teu pior momento Diga pra ele Deus vai te honrar No teu pior momento Olha pra Talete Samuel Olha pra cá A Bíblia diz que Aconteceu a mesma coisa com Isaac Rebeca era linda E os filisteus perguntam E a Bimelec perguntou novamente Quem é ela? Minha irmã É sua irmã? Ok Só que a Bíblia diz que um dia Bimelec Olhando de cima dos seus aposentos Do seu palácio Viu Isaac acariciando Rebeca Desceu e disse assim Ela não é tua irmã Ela é tua esposa Olha pra mim Sabia que a Bimelec diz? Qualquer um de nós Poderia ter tocado na tua mulher Mas você já imaginou Se a gente tocar nela O mal que você ia causar A gente com tua mentira? Ó Rapaz, isso aqui é muito forte Se tu não soltar comigo dessa cadeira Agora eu vou soltar esse microfone E vou embora Se Deus não deixou O diabo tocar em Rebeca Com Isaac mentindo Imagina se deixaria com ele Falando a verdade Aleluia Aleluia Cadê você que vai abrir essa boca Pra dar glória Pra Jesus de Nazaré Glória Oh glória Não temas porque eu sou contigo Diz o Senhor dos Exércitos Deus vai guardar você E vai guardar você E vai guardar o que você tem também Deus vai guardar você Sua casa Seus filhos Seus bens Deus guardará você Abre sua boca Pra dar glória Pra Jesus de Nazaré Tentei me esconder Com medo de ir ao viver Mas tua glória me atraiu Com a presença Me atraiu Deus Olha pra mim Daqui a pouco Olha pra cá Sabe quem deixou ele Trabalhar na terra Morar na cidade dele Gerar que era a cidade Mais importante dos filisteus Diga Abimeleque Quem era o pior inimigo De Israel Diga Filisteus E quem tá deixando Isaac morar na sua cidade O rei dos filisteus Diga Abimeleque Isaac tá tendo paz Com quem? Com um dos maiores inimigos Que Israel tinha Não pegou? Deus vai confundir A mente de muita gente Quando te vê Em determinado lugar E com certas pessoas Deus vai te honrar De uma tão maneira Que até com os teus inimigos Você vai ter paz Agora pega pra ver se tu dá glória Ô Isaac Fica na minha terra Mora o tempo que você quiser Trabalhe Posso trabalhar? Pode Olha pra mim Isaac não queria ir embora Pro Egito Porque tava Tava passando necessidade Sim ou não Mas no meio da crise A Bíblia diz que Naquele ano Ele semeou Ó Só vai dar glória Quem pegar Deus honrou Abraão Por obedecer Sai Vou Deus Honrou Isaac Por semear Tem gente Que Deus Vai honrar Pelas Obediência Outros Deus Vai honrar Pela semeadura Isaac Semeou Naquele ano E o Senhor O abençoou E lhe deu Cem Vezes Mais Olha pra mim Pra ver se tu dá glória E o Senhor Engrandeceu Isaac Em bens Em servos Ó glória Em animais Olha pra mim João Vitor Vem cá Esse aqui Era Bimelec Isaac Tinha praticamente O tamanho dele Na estrutura Não na estrutura Física Mas financeiramente Isaac Ó Só que a Bíblia diz Que o Senhor Engrandeceu Isaac E lhe deu Cem vezes A Bíblia diz Que a Bimelec Chegou até Isaac Depois que Deus O exaltou E falou assim Tu está grande Demais Todo o meu povo Está com inveja De você Eu tinha deixado Você ficar aqui Um ano atrás Mas eu resolvi Sai daqui Que você está Ficando maior Do que eu Vai embora Olha pra mim Está cheio de gente Com espírito De Bimelec Aceita até te ver bem Só não aceita Ver você melhor Do que ele Quando Deus te exaltar Você vai conhecer Pessoas que você Achava que conhecia Porque tem gente Que enquanto Poder te olhar Assim Eles vão apertar Sua mão Vão te abraçar Mas a hora Que Deus Fazer Eles te olharem Assim Olha pra mim Da união De Rebeca E Isaac Nasceram um casal De gêmeos Nasceram gêmeos Dois irmãos Isaac e Jacó e Esaú Olha pra mim Todo mundo chama Jacó de Salafraio Só que Deus Falou pra Rebeca Assim ó No teu ventre Tem duas nações E eu te digo O maior É o que vai nascer Primeiro Mas eu estou Ordenando O menor Vai governar Sobre o maior Não pegou? O governo Não vem pra mão De quem é grande O governo Vem pra mão De quem Deus quer Olha pra mim Deus disse O menor Vai governar Sobre o mar Deus vai confundir Muita gente Porque Deus Vai mostrar Olha pra cá Deus vai fazer Você está no meio De gente grande E gente grande Não vai ter O que você tem E tem gente Que vai fazer Comparação Como pode O tamanho dele Como pode Ele sendo Quem é Tá ali Como pode Ele sendo Quem é Ter o que tem Não pegou? Tem coisas Que você não pediu Mas o grandão Que te dá Abre essa boca Pra dar glória Pra Jesus Olha pra mim Jacó Seu tamanho Era pequeno Não estou falando Da estatura Estou falando Da condição De possuir De ter Isaac era O Esau Era o primogênito Ele tinha Por direito Após a morte Do pai A herança Da família Se tornar O líder Da casa Mas a promessa Estava sobre Jacó E não Sobre o primogênito É por isso Que quando Jacó Vai enganar Seu irmão Quando a mãe Dele fala Assim ó Filho Eu vou te vestir A roupa de Esau E vou preparar O guisado E você vai se passar Por seu irmão Diante do seu pai Que já está Segue perto De morrer Ele disse assim Mãe E se Deus Nos amaldiçoar Ela disse A maldição Recaia sobre mim Sabe porque Ela sabia Que Deus Não amaldiçoaria Ela Porque ela ouviu Que Deus falou Com ela Duas nações A do seu velho E o menor Vai governar Sobre o maior Tem gente Que não vai entender Nada O que está Vendo Vão julgar Vão pra internet E Deus está dizendo Deixa falar Porque eles não Ouviram O que você ouviu Só você Ouviu O que eu te falei Então deixa falar Pastor Moisés José e Maria Era noivo E no período Que eles estavam Noivo Quem engravidou Maria Diga Maria Maria E o fofoqueiro Na rua Ué Casalzinho De noivo Já fornicou Hum O negócio Foi tão sério Que o José Falou Ô Maria Que barriguinha Sendo aí Tô grávida Grávida de quem A gente não teve nada Do Espírito Santo Sei Ó Não vou escandalizar O evangelho Não Mas eu vou sair De finita Eu não vou bagunçar Teu nome não Mas eu vou embora Eu não quero mais nada Com você Gabriel chegou Perto dele E falou assim Volta pra ela Volta por quê Porque o que tá nela É de Deus Agora Vou falar Peraí Me prova Me prova Se Gabriel saiu Falando da cidade inteira Ó O que tá nela É de Deus Só falou com quem Com Maria E com Não pegou O que Deus Tá fazendo com você Não é teus vizinhos Que tem que saber Quem tem que saber Tá dentro da sua casa Quem tem que saber Tá do seu lado Dentro da sua casa Fala pro teu irmão Assim Deus vai colocar Tudo no lugar O que Deus Falou contigo Vai falar com ela E o que falou com ela Vai falar com você Foi igual a vez Que Deus mandou Eu dar um carro De oferta Chegando de manhã Cedo Minha esposa Falou Júnior Deus falou comigo Pra gente dar um carro De oferta Pro casal Que hora que a gente Aqui De meia noite Até as três da manhã Falei Dar o que Ela é um carro Falei Deus não falou nada Comigo não Aí ela falou Vai falar Eu falei Tem que falar mesmo Porque eu e você Somos uma carne só Então se falou contigo Vai ter que falar comigo Filho Passou 15 dias Chega eu de viagem Morava no Rio ainda Pra quem não sabe Eu moro aqui no estado Tá Morava no Rio na época Daqui a pouco Foi lá na padaria Comprei Oito pães franceses E 200 gramas De mortandela Perdigão defumado Tomar com o meu Cafézinho preto Quando eu tô chegando Com aquela sacolinha De plástico Do outro lado da rua O profeta fala Pai do Senhor Homem de Deus Falei A paz profeta Daqui a pouco ele Assim diz o Senhor Quando você dá Desse jeito Quando você entregar O que eu mandei Tudo que tá preso Na sua vida material Eu vou destravar Resumindo Acordei ela Falei Vamos tomar café Ela O que que foi Uma hora dessa Falei Deus falou comigo Você vai comprar O carro hoje Peguei o dinheiro Fui na agência Liguei pro casal Falei Me dá RG e CPF Ele falou Pra que? Eu falei Plano de saúde Ela não podia Vou estragar a surpresa Comprei o carro Na agência Sedã Ar-condicionado Dando glória Direção hidráulica O cara falou Em quantas vezes Eu falei A vista Agora Você acredita Que Deus mandou Eu dar No período Que Deus mandou Eu tava juntando Dinheiro Pra comprar uma casa Eu dei Eu não sabia Quem chorava mais Se era ele Que tava ganhando Ou eu Que tava dando Mas eu tava dando Com alegria Agora filho Passou meia noite A emoção passou Fomos dormir Quando eu deitei Na cama Eu não vou mentir Eu falei com Deus Em pensamento Eu falei Jeová Eu dei com maior Alegria Mas tu sabe Que foi boa Parte da casa Quando eu falei Isso Deus falou No meu ouvido Eu nunca Vou tirar Algo bom De você Sem que seja Pra substituir Por algo melhor Aí fui pregar No Gideon Em 2019 Preguei aquela mensagem Vocês viram E aquela mensagem Eu passei uns 30 dias Rejoando Pra pregar ela Tudo que aconteceu ali Eu já tinha me mostrado Tudo 3 horas da manhã Eu já tinha me mostrado Tudo O varão Que se apresentou Na minha frente Naquela madrugada Aí preguei Daqui a pouco Esse ali que é corretor Pastor Anthony Eu não quero dar uma olhadinha No prédio lá não Da construtora Ninguém morou É novo Tá terminando Eu falei Vamos lá Não custa nada Rapaz Mas o primeiro apartamento Que ele me mostrou Entrei A minha esposa Falou É bonito 3 quartos Sala cozinha Banheiro E tal Só que era o 13 Falei Não vou morar aqui não No 13 Tanto andar Pra ele me trazer Eu vou trazer No 13 Aí Ele falou assim Gostou Gostei E tal Aí ele falou assim Vamos lá em cima Pra gente ver a cidade Vamos lá na cobertura De Gésimo Oitavo Quando a gente entrou lá Que ela pisou Ela falou assim Júnior É isso aí que Deus Vai dar pra gente Eu falei Tá maluca Ela falou Tá maluca Por que Eu falei Porque a gente não tem dinheiro Ela mandou na minha cara Vive o que tu prega Você não prega a fé Então vive a fé Que tu prega Quando ela falou Pra mim viver a fé Que eu prego O grandão Falou no meu ouvido assim Meu filho O dinheiro não traz fé Mas a fé Faz eu trazer o recurso Resumindo Deus me deu Até os móveis Né filho Aí eu falei assim Luciano e agora Pra gente pagar os móveis Planejado Ela falou Filho Fica tranquilo Deus que deu apartamento Vai dar os móveis também Só que a profecia No Rio Era essa Eu vejo um caminhão Parando na tua porta E vocês só levando a roupa Porque o resto Vai ser tudo novo Fala pra tua irmã Se o poder De uma semente Eita glória Aleluia Sabia que A primeira vez Que eu dormi Naquele apartamento Deus falou comigo assim Quando você deu O que nunca tinha dado Eu dei pra você O que você não poderia ter Isso aqui eu tenho que entregar Daqui de cima Olhe pra essa pessoa E diga assim Quando você busca Deus é teu Deus Quando você lê a palavra Deus é teu Deus Mas quando você semeia Deus não é só teu Deus Ele passa a ser o teu padrão também Olha pra cá A bênção passou pra Jacó Primeiro porque Ezaú Após voltar de uma caça Não caçou nada Diga Não caçou nada Só que a Bíblia Chama ele de Perito da caça Sabe quando ele Vai negociar Sua primogenitura O dia que o perito Da caça Não veio com a caça No ombro Cuidado Pra você não negociar O que Deus te deu No teu dia mal Porque nem sempre Vai ser sucesso Nem sempre Você vai pregar E vai Nem sempre Você vai cantar E Nem sempre A loja vai dar certo A venda vai dar certo O salão Vai dar certo O escritório Vai dar certo Cuidado Com o dia Que não der certo Você abre mão De tudo Que Deus te deu Por causa De um dia Quando Jacó Estava fazendo O prato de lentilha Ele disse assim Me dá aí um pouquinho Jacó disse Eu só te dou Se tu trocar comigo A sua primogenitura Sabe o que ele disse Do que me serve isso Se eu não tenho nada Mas era por causa Da promessa Que ele teria tudo Não negocia promessa Quando eu abandonei O tráfico Eu me lembro Que eu era evangelista Eu fui pregar Numa igreja no Rio Naquele dia Jesus batizou Mais de 15 pessoas Salvou outras 20 Sabe aquele culto De glória Aqui quem é pregador Sabe Todo pregador Viveu a época Da malinha Uns tinha aclomada Vai eu Com a minha malinha Meu terno Só que naquele dia Eu só tinha o dinheiro Da passagem de ida Do ônibus Eu não tinha da volta Qual era a minha esperança Eu acabar de pregar O pastor no final Vim me dar a oferta Pelo menos Para eu pegar o ônibus E ir embora Acabou o culto Eu todo suado Ele falou assim Evangelista Está com fome Eu falei Estou Ele quer comer Alguma coisa na cantina Eu disse quero Ele pagou duas coxinhas E veio com um copo De refrigerante Tobi Aqui não tem Tobi Mas lá no Rio Chama-se Tobi Sabe o que quer dizer Tobi Todo obreiro Bebe isso Estou brincando Tomei Daqui a pouco Passou uns 20 minutos Ele meteu uma mão no bolso E já não tinha mais nada Para comer Já tinha acabado O refrigerante Ele meteu uma mão no bolso Quando ele meteu uma mão No bolso assim Eu falei Oh Jesus Obrigado Quando ele meteu uma mão no bolso Ele puxou aquele telefone Da Nokia Azul e branco Que tem o joguinho da Cobrinha Ele olhou assim E falou Evangelista Já está tarde Olha o ponto do ônibus É ali Fui para o ponto do ônibus E fiquei na dúvida Se eu pedir para entrar Pela frente Crente Motorista pode me humilhar Se eu pedir para passar Por trás pela roleta Trocadora Também pode me humilhar E tinha Acabado de chover Eu decidi ir a pé Quase duas horas Andando a pé Eu no canto da rodovia Assim da pista Tinha uma poça d'água O ônibus passou E pegou toda aquela água Lameada E jogou no meu terno A lágrima começou a descer E o diabo falou no meu ouvido Assim Quando você me servia Não faltava dinheiro No seu bolso Agora que tu está aí Servindo esse teu Deus Nem dinheiro para você Voltar para casa Você tem Ele falou no meu ouvido Volta Porque eu vou te fazer Um dos homens Mais grandes desse estado Quando o diabo Falou aquilo no meu ouvido O Espírito Santo Vem no meu ouvido E disse Meu servo Entre aquilo que você Está vendo agora E aquilo que você Ouviu de mim Permaneça com a minha promessa Que eu vou te honrar Aleluia Aleluia Eu posso entregar uma profecia Da parte de Deus Quando Deus fez a promessa Para você A promessa já estava pronta Deus só está preparando você Para receber o que já está pronto Cadê você que vai abrir essa boca Para dar glória Para Jesus de Nazaré Quem está sentindo ele aqui Ei Olha para mim E eu finalizo Jacar tomou a posse da bênção E quando Esaú percebe Que seu pai Já tinha abençoado Seu irmão O pai pergunta Quem é você Ele disse Eu sou Esaú Ele disse Mas quem eu abençoei Antes de você Tinha seu cheiro Era peludo Ele disse Não fui eu pai Ele disse Então o senhor Abençoou meu irmão E Esaú disse Pai me abençoa Tem uma bênção para mim Ele disse Não tem mais filho Foi tudo para o seu irmão A Bíblia diz Que Esaú então Foi para o canto E disse Quando meu pai morrer Eu vou matar meu irmão A mãe dele Olhou para ele E disse Meu filho Vai para a casa Do teu filho Do teu tio Labão E fique lá Até que a ira Do teu irmão Seja aplacada Ei Quem é que desprezou A promessa Diga Esaú Quem é que ficou com a benção Diga Jacó Valoriza o que Deus te deu Hein Porque está cheio de gente Que queria ter o que Deus Deu a você Honra esse dom Dalete Quem colocou Jacó Quem colocou José No Egito Foi um sonho Mas o que colocou ele No trono Foi uma interpretação De um sonho Dom Valoriza o que Deus te deu Honra esse dom Que Deus te deu E honra o Deus do dom Para que essa brincadeira De ficar brincando Em línguas estranhas No Whatsapp Rapaz Cheio de gente Querendo falar em línguas estranhas E você brincando Meus amigos Nem manda pra mim Que sabe que eu não gosto Tanta coisa Pra você brincar Você vai brincar Com o sagrado É por isso que Eu vou falar É por isso que Quando cai Uma pessoa Endemoniada Não tem autoridade Pra expulsar Fala o nome Do Senhor E vão toda hora E na hora Que tem que usar Com autoridade Não tem pra usar Porque é ficar de Brasfêmia Para que esse negócio De ficar brincando Com as coisas de Deus Chega no meio Da roda Fica brincando De profecia É por isso que Deus não batiza Muita gente aí Brincando com o sagrado Brinca com o diabo Irmão Escancar o nome dele Zou o nome dele Agora falar do nome De Jesus Brincadeira Línguas estranhas Profecia Na brincadeira O juízo Está a caminho Filho Essa geração Ela vai ser Olha pra cá Tem muito grande Que vai ser ajuizado Com essa geração Que está aí Aguarda pra você Ver o que vai acontecer Dentro e em breve Aqui nesse país Rapaz É porque eu não sou Deus Porque se a gente fosse É que Deus é compassivo Olha pra mim O que eu vou te falar Essa geração Que a gente está vendo agora Eu ouvi um pregador Falar Eu concordei com ele Ele disse Se Deus perdoar Essa geração Deus vai ter que levantar Ressurciçar Sodoma e Gomorra E perdoar eles também Deus não vai perdoar Essa geração Ela vai sofrer o juízo Olha pra mim Eu vi uma moça Entrar dentro de uma De uma universidade E dizer assim Assina esse Só fazendo uma pesquisa Eu quero fazer uma Baixa assinada Proteja A gente precisa Preservar um ovo Pra preservar a espécie Pra que as pessoas Não consumam mais Desse ovo Sendo assim A espécie será preservada O rapaz disse Eu assino Falou pra outra E disse Nós precisamos Ser a favor dos animais Preservar a vida Dos animais A menina disse Eu assino Na terceira folha Ela disse Nós precisamos Ser contra o aborto Assina também Eles disser Eu não assino E a moça perguntou Por que? Ele porque aborto É uma questão De saúde pública A mulher tem domínio Sobre o seu corpo Daqui a pouco Ele diz Mas entre Uma galinha E um bebê Você optaria Pela vida de quem? Tá no vídeo Ele disse A galinha Essa geração É digna Da sentença Que Deus vai dar a ela Deus vai ajuizar Essa geração Olha pra mim A ministra Rosa Werber Botou em votação No Supremo Até 12 meses Até 12 semanas De gestação Pode se aportar Olha pra mim Se não quiser ter filho Olha pra sua moça Foi estrupada Vai na clínica No outro dia Usa uma pílula Alguma coisa Não quer engravidar Usa um contraceptivo Usa um preservativo Qual é o fundamento Que se tem Pra deixar uma criança Crescer com 3 meses Aonde tem cabeça Coração Olhos Boca E querer acabar Com a vida dela Com 3 meses É assassinato Você acha que no dia Do juízo final Essa criança Vai aparecer Na mão de quem? Que foi cortada A cabeça Se você tiver Estômago Assista no Youtube Talvez esteja lá ainda O Grito do Silêncio Aonde o abortista Fez mais de 10 mil abortos Nos Estados Unidos Mas ele nunca tinha visto Um vídeo que ele fez Mas onde o Espírito Santo fez Ele vê um vídeo De um aborto De uma criança De 6 meses Quando ele introduziu Aquela mangueira De sucção No útero da mãe A mangueira Pegou primeiro Na bolsa Que protege a criança Quando a criança Percebeu Que a bolsa furou Os pezinhos da criança Fez assim A criança já sabia Que não estava nada bem Quando a borracha Encostou No pé da criança Estraçalhou O pé dela Eu não aguentei ver mais Essa geração Vai sofrer As consequências Você não está vendo O que estão fazendo não? Olha Nada contra os cachorros Porque temos um Lulu da Palmeira É Lulu da Palmeira É Espírito dos Alemanos Não sei Nada contra os cachorros Porque nós temos um Dentro de casa Mas a moda agora É ser mãe de pet Enquanto incentiva você A ser mãe de um cachorro Desincentiva você A ser mãe de um bebê Deus vai cobrar Dessa geração Só que quando a trombeta soar A gente não vai estar aqui Porque quem ficou Ficou Quem partiu Partiu E vou indicar aqui Aproveitar a audiência Da vigília Vá pro cinema E assista Som da Liberdade Demoraram cinco anos Para lançar esse filme Que fala sobre a pedofilia E o tráfico de crianças Assista Para você ver O que eles fazem Com as crianças Por isso que desaparece E ninguém fala nada Porque ninguém fala Abertamente desse tema A filha do diabo Lá da rede de esgoto Falando sobre pedófilo Disse agora que Pedofilia é doença Eu sei qual é o remédio Para a pedofilia Sabe o que ela disse? O pedófilo tem que ser tratado E ela falou para outra repórter É muito preconceito Concernante a esse tema ainda Querem relativizar o crime Estão mexendo na pureza Das crianças Deus vai trazer juízo Sobre essa nação Só que a casa Que tiver as marcas Do sangue Nos umbrais A morte não vai passar lá Oh glória Oh glória Abre a boca e diga assim Deus Guarda a minha casa Guarda a minha família Guarda meus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus de Nazaré Abre essa boca Para dar glória Para Jesus Aí profeta Fique de pé Que eu vou terminar agora Ei, olha para mim Jacó ficou 25 anos Na casa de Labão Quantos anos? Diga para o teu irmão assim Voltou de lá rico Mas sabe como ele ficou rico? Deixa eu trabalhar Cuidando do rebanho Olha para mim Abraão Deus abençoou ele Obedecendo Isaac Deus abençoou ele Semeando Jacó Deus abençoou ele Trabalhando Diga Obedecendo Semeando E trabalhando Não tem como Deus não te honrar Ei Olha para mim Porque vai doer Mas eu vou falar Jacó voltou para casa 25 anos depois Sim ou não? Sim Quando ele está pelo meio do caminho A Bíblia diz Que ele percebe que seu irmão agora tem um exército E ele diz Meu irmão vai me matar Porque embora já se passou 25 anos Eu sei o que eu fiz com ele Ele separou a família Se ele matar da direita Sobra da esquerda Olha para mim Jacó mandou todo mundo embora E ficou só Zinho Quem é que apareceu? Diga comigo Deus Diga o anjo do Senhor Porque está com A maiúscula e S maiúscula É o próprio Cristo Olha para mim Jacó segurou na perna do anjo E o anjo disse Já está clareando o dia Se você não me soltar Eu vou ferir você O que que Jacó disse? Enquanto tu não me abençoares Eu não te soltar Olha para mim que eu vou falar Espera aí Olha para mim Jacó já não era rico Sim ou não? Sim Não tinha muitos bens Muitos animais Muitos servos Então qual benção que ele queria? Ele não está pedindo a Deus uma benção financeira E nem familiar Sabe o que que ele está dizendo? Embora tu já me abençoou por fora Mas mesmo eu sendo rico Tendo família Eu ainda sou o mesmo Jacó de 25 anos atrás Me muda Me transforma Eu não quero encontrar com meu irmão Para que ele veja o mesmo Jacó que saiu de casa O grandão da Galileia mudou ele Olha para cá A Bíblia diz que o anjo tocou na coxa dele Diga coxa E quebrou o femo dele Diga quebrou o femo Olha para mim Transformou o nome de Jacó em Israel Aquele que lutou com Deus Olha para mim Uma das terminologias dessa palavra tocar no hebraico Significa carinho Diga carinho O carinho de Deus quebrou o femo de Jacó Dá uma olhadinha para o teu irmão Diga assim Quer ser abençoado? Deus vai te fazer um carinho Nada vem de graça Tudo tem um preço Ei Olha para mim Talvez Deus está te abençoando Mas você ainda é a mesma pessoa Deus está te honrando Porque tu trabalha honesto Você é um semeador Você está até obedecendo em algumas partes Mas tem coisas que você deve pedir a Deus Me muda Porque se você não mudar Você pode mudar de roupa De cabelo De casa De carro Você vai ser a mesma pessoa Só que em lugar diferente Ei Quantos aqui querem de Deus hoje? Uma benção vindo da parte dele Olha para o trovão Deus é o Deus de Abraão De Isaac Mas ele também é o Deus da igreja Quantos aqui querem receber poder para essa hora final? Olha para mim A presença que Deus vai dar a você aqui agora O que você vai fazer com ela? Vai chegar em casa e vai postar que o culto foi uma benção? Ou vai evangelizar nas biqueiras? Ou vai evangelizar no Uber? Se Deus te encher aqui hoje Você faz um voto diante de Deus Que quem parar na sua frente Que não é crente Tu vai falar de Jesus para ele? Tem coragem? Porque o muçulmano não tem Eles não tem vergonha de me evangelizar O muçulmano chega assim e diz assim Deixa eu te ajudar Deixa eu encher o tanque do teu carro Deixa eu comprar, pagar a escola dos teus filhos Sabe qual é o intuito disso? Para no final Você se torna um Como ele é Se eles não tem vergonha E o testemunho de Jeová Que nem o Espírito de Deus tem Bate de casa em casa e diz Posso falar da Bíblia para você? Se eles sem o Espírito não tem vergonha E você com o Espírito Santo? Está acabando glória Quantos querem ser cheio de Deus aqui? Olha para mim Se você se sentir constrangido Não faça Você não estará pecando se você não fizer Mas foi assim que eu vi a moça soltar a moleta no braz Foi assim que paralíticos andaram É assim que Deus tem batizado pessoas Deus vai te dar a maior de todas as bênçãos aqui Após a salvação Deus vai te revestir aqui hoje Vire de frente para essa pessoa assim Sem encostar nela Sem encostar na mão dela Só assim Samuel Tu ainda entra? Cadê a banda? A banda, a banda Primeiro você recebe a palavra Depois o resultado dela Vou pedir a Deus para colocar poder na tua mão Porque quando você encostar Enfermidades vão embora O câncer vai embora A diabetes vai para o inferno A depressão se até hoje não for curada Eu creio que Jesus vai curar ela agora Aleluia Grande Deus Aí está teus filhos São quatro horas da manhã Mas quando tu quer operar não tem hora Eu quero te pedir agora Teus filhos receberam a tua palavra Eu quero te pedir um sinal aqui agora Olha essa mão que está estendida Na direção da outra Eu quero te pedir que na mão direita Tu coloque poder Na mão esquerda Tu coloque autoridade Porque quando essas mãos se unirem Espírito Santo O Senhor vai fazer com que A presença que tu deu a ele Vai passar para ela E a presença que tu deu a ela Vai passar para ele Eu quero te pedir que pessoas sejam curadas Enfermidades batam em retiradas Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o céu esteja agora aberto Senhor Em direção a este ambiente agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Se prepara porque Deus vai te ungir agora Com poder e com autoridade do Espírito Santo Senhor em nome de Jesus Dá um sinal aqui agora Senhor ninguém vai ficar de fora aqui hoje Remina Calabashuri Calabashuri Calabaya Senhor o Senhor vai curar O Senhor vai renovar Senhor e se tu estará aqui Dá um sinal agora Aonde tem uma mão em direção a outra Coloca o Senhor Coloca o poder nessa mão agora Coloca o poder nessas mãos agora Em nome de Jesus Se você crer Toca na mão dele E diga Receba poder Do Espírito Santo Ele desceu da terra, ele enxergou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Desceu, 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 desceu Desceu pra guerrear, desceu pra guerrear Desceu, 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 olha aí Divisa de fogo, varão de guerra Ele enxergou pra guerrear Pega tua espada e baleja Jesus vai começar batizar aqui agora Pega tua espada e baleja Baleja, baleja, baleja Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, abertunha nessas águas Deixa ela te envolver Varão do movimento, quer movimentar você Abertunha nessas águas Vai te envolver, vai te envolver, vai te envolver Perdoe a graça e salva Deus vai começar batizar aqui, olha aí Vai te envolver, vai te envolver, vai te envolver Vai te envolver, vai te envolver, vai te envolver Receba, olha aí Receba, pega Pega a tua espada, pega a cruz Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo Olha aí, olha a coisa aí Pega, 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 vá embora E quem pensou que tu morreu Que acabou, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é aquele jeito Mas a eternidade Oxi, 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 oxi Olha aí, Jesus de vida e tal Oxi, oxi, vamos lá De madrugada o crente vai buscar poder Eu tô sentindo Deus De madrugada o crente vai buscar poder Olha aí, grita vai Vai, 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 vai Oxi, ação de terra Sem poder o criticar Olha aí Vai, 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 vai Oxi, ação de terra Eu quero ouvir você de madrugada De madrugada o crente vai buscar poder Eu tô sentindo Deus aqui De madrugada o crente vai buscar poder Levante a mão e canta aí E vai, 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 vai E vai, 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 vai Os dias são de guerra Sem poder o crente vai Vai, 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 vai E vai, 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 vai Os dias são de guerra Sem poder Olha aí, eu te dei poder Autoridade, azeite quente Pra tu pisar Na cabeça da serpente Papai do teu poder Autoridade, 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 autoridade Pisa na cabeça Pisa, 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 pisa Pisa de meu poder Autoridade, azeite quente Pra tu pisar Olha aí Olha aí, eu te dei poder Autoridade, azeite quente Autoridade, azeite quente Pra tu pisar Na cabeça Ou escuta essa Se o satanás Não sair da frente O bom samaritano Vem, passa, passa Amar, che, che Che, che Olha aí Olha aí Olha aí Amada, cheia A laba, cala Vamora Ami, afanirá é de Jehova 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 Minha família Minha família Eu vou profetizar Sou maior, sou maior Ai, queira o diabo não, meu irmão A vitória é nossa Queira o diabo não, meu irmão A vitória, a vitória é nossa Quem tem pelo menos dez segundos de glória Calabachul e Calabai Tenha, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, dez, dois, um, desceu Desceu, 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 desceu Olha aí, tem lavareda, lavareda, lavareda de poder Ela é você, ela é lavareda, ela é lavareda, ela é lavareda, ela rola aí A semana toda ela tentou te derrubar Sai na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Agora pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Sai na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Agora pisa, agora pisa, agora pisa, agora pisa, 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 pisa na cabeça da serpente Eu lembro a calabachura e calabaió Agora pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente pra matar Olha lá, olha lá Eu quero ver quem tá ligado de novo Cada glória que tu dá Um feitiço eu crevo Cada glória que tu dá Ainda com meu crevo Cada glória que tu dá Fecha a serpultura Cada glória que tu dá Vou dar de uma rua Pegou, pegou, pegou Olha aí Tem Jesus aqui Vou te envolver pra tu marchar nesse poder Vou te envolver pra tu marchar Ripe, 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 tchê Olha lá, olha lá, olha lá Vai não vai te envolver 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 Macuba não mata crente Macuba não mata crente Tio crente é crente, crente Macuba não mata crente Macuba não mata crente Macuba não mata crente não Se o crente é crente, crente Macuba não A minha família é de Jeová Minha família O marido é teu e ninguém vai tomar Aquela bomba girar, vai sair de lá A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Olha aí O marido é teu e ninguém vai tomar Essa semana é a noite da virada Essa semana é Alguém tá recebendo ali, ó Hoje é a noite da tua virada Hoje é a noite da tua virada Hoje é a noite da tua Alguém tá recebendo Rime como a naracha Alguém recebe Hoje é a noite da virada Hoje é a noite da Eu vou profetizar Eu vou profetizar Levante a mãozinha do terceiro, né? Levante a mão O sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro Eu vou profetizar Que o sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta Eu quero ver quem vai pegar lá no alto isso aqui Tá na sua porta Comigo, caosso Se fizer macumba, bate lá e volta Se fizer petiço, bate lá e volta Se fizer fofoca, vai bater e vai voltar O sangue tá na porta e tem mano da gelba Olha o sangue na porta Olha o sangue na porta Olha o sangue na porta É pra dar na chá Olha o sangue na porta O sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na tua porta O sangue do cordeiro tá na tua porta Lá o satanás não entra, ele volta O sangue do cordeiro tá na sua porta O sangue do cordeiro tá na tua porta O sangue do cordeiro tá na sua porta O diabo lá não entra, ele logo volta O sangue do cordeiro tá na minha porta O sangue do cordeiro tá na tua porta O sangue vai abrir a boca e também dando glória O sangue do cordeiro tá na minha porta 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 E do cordeiro Obrigado.